Em razão da Covid-19, uma das práticas que se tornou popular nesta quarentena e que está sendo praticado em festas e comemorações é o Drive-Thru. E foi neste formato que o Educandário Sagrados Corações promoveu a comemoração referente ao Dia das Crianças. A atividade foi realizada ao lado do prédio do Educandário, na Avenida 19, centro da cidade. E mesmo sem poder desocupar os veículos, as crianças e seus familiares participaram das brincadeiras, tendo os pequenos recebido sacola surpresa, guloseimas e outros brindes. Para a irmã Bernadette Meleghello, neste período de distanciamento social e o afastamento físico de alunos e professores, realizar este tipo de ação é fundamental para o bem-estar social de todos, tendo ela ainda dado mais detalhes sobre o evento. Nós estamos aí celebrando a Semana da Criança, né? As crianças esperam por isso, tem muita saudade do Educandário. Então, nós, junto com os coordenadores, com as educadoras, nós promovemos essa festa com as crianças. É onde tem muitas brincadeiras. É uma forma da gente resgatar um pouco aquilo que as crianças fazem em casa, estão até esquecendo, que é os projetos que nós desenvolvemos no Educandário. Então, tem várias perguntas onde as crianças estão respondendo. Por exemplo, qual é o projeto, as perguntas norteadoras, né? O que você quer saber, o que você já sabe. Então, é uma forma também da gente resgatar um pouco a nossa metodologia de projeto. Encontrar as famílias, encontrar as crianças, que eles gostam muito e nós também estamos com muita saudade. Passagem bíblica sobre Jesus e as crianças foi lembrado pela irmã Bernadette, que também destacou a responsabilidade dos próximos governantes junto aos pequenos de nossa cidade. Jesus falou, né? Vinde as minhas criancinhas e nós temos como carisma aqui no Educandário cuidar da vida, né? Na vida do planeta, da vida da natureza, investir na sustentabilidade, mas de maneira especial as nossas crianças, que fazem 104 anos que esse Educandário existe, né? É uma das entidades mais antigas aqui de Barretos e desde a sua fundação, ela teve como missão cuidar da vida das nossas crianças, né? Em todos os sentidos, proteger, cuidar e ajudar também na formação moral, formação dos valores das nossas crianças.